A Câmara Municipal de Bertioga inicia a 21ª Sessão Extraordinária. Acompanhe. Sob a proteção de Deus e em nome da lei, a ver no legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 21ª Sessão Extraordinária, do 4º ano do Legislativo, da 6ª Legislatura, da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 25 de novembro de 2016, às 15h30. Às 16h. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, vereador Pacífico. Gostaria de justificar a ausência da vereadora doutora Beth, e Valéria e o vereador Alecrim. Serão justificadas as ausências dos vereadores e convido o vereador Pacífico para que ele assuma a 1ª Secretaria. Filipe de Tramitação em Regime de Urgência Especial, Projeto de Lei 055, barra 2016. Fazendo uma correção, bem como convido o vereador Antônio Rodrigues para que ele assuma a 2ª Secretaria. O Toninho já está aqui há tanto tempo, que vai deixar até saudade. Vou fazer um boneco inflável para colocar ele do lado aqui. E, Toninho? Bem bonitinho, tá? Bem bonitinho. Presidente, isso tem um busto. Um busto. 24 horas de câmara. Mas vai deixar saudade. Mas vai deixar sementinha. Esta presidência, nos termos do inciso I, do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em Regime de Urgência Especial, solicitado nos termos legais, para o projeto de lei 055, barra 2016, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento, no valor de R$ 194 mil, em votação para referendário pedir tramitação em Regime de Urgência Especial. A que eles se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sobre o rito de urgência especial. Nos termos do Regimento Interno, solicito o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Alemão. Pela tramitação, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Ivan. Pela tramitação, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Pacífico. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 194 mil, destinado à seguinte dotação orçamentária. A unidade 01.2601, com a funcional programática 15.451.0141, com a natureza de despesa 3.3.90.93.00, com vínculo 02.000.000. Ficha 581. No valor de R$ 194 mil, justificativa a devolução de saldo financeiro de convênios firmados com DAD. Em discussão, o artigo 1º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado? Artigo 2º. As despesas com abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º dessa lei serão cobertas por anulação parcial ou total da seguinte dotação orçamentária. A unidade 01.26.01, a funcional programática 15.451.0145.1.035, da natureza de despesa 4.4.90.51.00, com vínculo 02.000.000. A ficha 1587, do valor de R$ 194 mil, recurso vinculado. Em discussão, o artigo 2º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, o projeto de lei 055.2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 194 mil, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso I, parágrafo único, do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão, pedi de termitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais, para o projeto de lei complementar 009.2016, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2016. Em votação para referendar o pedido de termitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a termitação do projeto sobre o rito de urgência especial. Nos termos do Regimento Interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Alemão. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ivan. Senhor presidente, eu gostaria de registrar a minha posição aqui, e se os demais membros da COF e da CAG quiserem acompanhar, é só uma questão do registro, que efetivamente, isso vindo no último período, a gente insistiu tanto durante esse ano para que fossem feitas algumas medidas no sentido de melhorar a arrecadação do nosso município. Infelizmente, a gente tem agora um próximo governo e que nada foi feito. Eu, por exemplo, um trabalho que eu apresentei aqui nessa casa e que foi aprovado por todos os vereadores, que era o Programa de Desenvolvimento Social e Econômico de Bertioga. Outra questão que a gente também fez uma indicação aqui, aprovada por todos, foi a criação do fundo de pavimentação, para que efetivamente todas essas ruas que estão sendo aí pavimentadas, elas tivessem uma contribuição de melhoria que justificasse que fosse para um fundo de pavimentação e pudesse levar esses recursos para as áreas mais carentes da nossa cidade. Não foi feita qualquer revisão na planta genérica de valores e nem um incentivo para pagamento, para ordenação. Fizemos um projeto também do ISS, de um ISS do ITBI, desculpa, não ter o valor referencial, um valor diferenciado, para que ele pudesse ser aplicado nas transações imobiliárias, o que poderia também melhorar a arrecadação do nosso município. Infelizmente, as despesas crescem, e todos nós sabemos disso, as despesas, os custos da máquina estatal crescem sempre a cada ano, e efetivamente, a gente não fez nada que viesse para cá, as nossas iniciativas não foram aprovadas, para que se tivesse uma arrecadação melhorada, para que o município buscasse maior recurso. Então, infelizmente, eu aprovo esse refício, mas aprovo lamentando que efetivamente, que a única forma de a gente conseguir arrecadar um pouquinho mais isentando as pessoas de multa, de juros, e de coisas assim que, efetivamente, o que não melhora é nada a arrecadação, simplesmente faz com que aquilo que deveria já ter sido pago venha a ser pago. É um facilitador. Mas, efetivamente, a gente nada fez, o município não fez nada para melhorar a arrecadação, a máquina melhorar, incentivar algumas ações aqui no nosso município. Então, eu aprovo, porque efetivamente, se a gente não aprovar, você põe em risco até o pagamento dos funcionários. Então, a gente aprova, mas aprovo com esse meu parecer que eu tinha que registrar o meu posicionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu subscrevo suas palavras, que efetivamente eram medidas inteligentes, que com certeza melhorariam a arrecadação, a gestão do nosso município, porém o prefeito, de uma forma que nem chegou a discutir com a gente, não abordou esse assunto, não colocou na pauta, porque com certeza teria aprovação desta Câmara. Então, aí, na eminência de acabar o final do ano, sem recursos para pagar o 13º dos funcionários, e um dos mecanismos para que isso possa acontecer é o refis. Infelizmente. Esperamos que o próximo governo que assume a partir de 1º de janeiro tenha coisas inteligentes que foram elaboradas para essa Câmara, encaminhadas ao Executivo, de alguma forma, eles possam implementá-las para que a gestão e os recursos financeiros possam melhorar o nosso município, já que a partir do ano que vem, com certeza, a gente sabe que a situação orçamentária não vai ser muito boa. Continuem discussão aos pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com os encontros, não aprovados, solicito... Senhor presidente, me permite o voto do vereador Pacífico. Deixou, o senhor não solicitou a manifestação. Com a palavra, vereador Pacífico. Pela tramitação, senhor presidente, e concordo com os senhores, acredito que existem medidas que poderiam ter sido um pouco melhores analisadas na questão de entendermos como dar um respiro melhor para o orçamento do município. Mas tenho a certeza que a Câmara Municipal, mais uma vez, faz o papel dela preservando o funcionalismo público e o bem-estar do nosso município, também, no que se diz respeito a gente poder cada vez mais blindar a imagem do município, principalmente diante de toda a nossa região. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei complementar fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2016, destinado a incentivar o pagamento dos débitos originários de créditos tributários, multas e preços públicos, regularmente com os constituídos inscritos em dívida ativa e que se encontram em fase de cobrança administrativa ou judicial, com ingibilidade suspensa ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2015. Em discussão, o artigo 1º. Em votação, aqueles que se tiveram de acordo permaneça com o seu encontro. Aprovado. O artigo 2º. O ingresso no programa de que trata esta lei será requerido pelo interessado diretamente no setor de atendimento ao contribuinte, o CETAC, que fica responsável emitirá boletos de arrecadação bancária em nome dos mesmos, independentemente do pagamento de taxa. Parágrafo 1º. Poderão pleitear adesão ao refis os proprietários sucessores hereditários e compromissários compradores devidamente cadastrados no município por si ou por procuradores mediante a apresentação do respectivo instrumento de mandato. parágrafo 2º. A apresentação do requerimento de parcelamento importa na confissão irrevogável e retratável da dívida e não implica na obrigatoriedade do seu deferimento. Em discussão, o artigo 2º. Em votação, aqueles que estiveram de acordo permaneçam como se encontram. Artigo 3º. O contribuinte terá até o dia 23 de dezembro de 2016 às 16 horas para aderir ao refis. Em discussão, o artigo 3º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 4º. O requerimento de adesão ao refis deverá ser formulado individualmente pelo contribuinte ou seu representante legal instruído com os seguintes documentos. A. Cópia dos atos constitutivos da pessoa jurídica e suas alterações, bem como cópia da ata de constituição da diretoria em exercício e, para o caso de pessoa física, cópia de documento de identificação oficial com foto emitido pela Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, órgão de defesa ou conselho de classe. B. Cópia do CNPJ para pessoa jurídica e do CPF quando física. C. Termo de confissão do débito. D. Declaração do contribuinte ou de seu representante legal de desistência, expressa e revogável de todas as ações ou recursos judiciais ou processos administrativos que tenham por objeto ou finalidade imediata ou imediata, discutir ou impugnar os respectivos lançamentos ou débitos abrangidos pelo programa, bem como de renúncia ao direito sobre que se fundam os respectivos pleitos ou, se for o caso, declaração de inexistência de ação judicial. E. Na hipótese de parcelamento de débitos ajuizados, o acordo dependerá do recolhimento prévio das custas e despesas processuais exigidos na forma da lei. Em discussão, artigo 4º. Em votação, aqueles que estiveram de acordo, permaneçam com o ciclo. Aprovado. Artigo 5º. Atendidos os requisitos do artigo 4º desta lei, a adesão ao refício será deferida observando-se os seguintes critérios. 1. Desconto de 100% do valor da multa moratória e 100% dos juros moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizado monetariamente para pagamento em uma única prestação. 2. Desconto de 70% no valor da multa moratória e 70% dos juros moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizado monetariamente para pagamento em até 6 vezes, 6 parcelas iguais e consecutivas. 3. Desconto de 60% do valor da multa moratória e 60% dos juros moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizada monetariamente para pagamento de 7 a 12 parcelas. 4. Desconto de 50% do valor de multa moratória e 50% dos juros moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizado monetariamente para pagamento de 13 a 18 parcelas. Parágrafo 1º. O vencimento da primeira parcela será fixado em até 3 dias úteis contados à data de celebração do acordo. Parágrafo 2º. O saldo devedor representado por unidades fiscais de Berthoga, o FIB, será parcelado e acrescido de juros de 0,3% ao mês. 0,3% ao mês. Parágrafo 3º. O assomatório dos valores devidos nos termos do caput deste artigo será adicionado cumulativamente aos seguintes valores. A. Custas judiciais, custas processuais, diligências de oficiais de justiça e afins, numa única parcela vista no caso dos processos judiciais. B. Honorários advocatícios equivalente a 10% do valor de acordo celebrado após aplicados os estudos dos contos previstos no incisos 1º e 4º deste artigo, no caso de processos judiciais, dividido no mesmo número de parcelas daquelas feitas no acordo principal. Em discussão, o artigo 5º, em votação, aqueles que estiveram de acordo permanecem com o encontro. Aprovado. Artigo 6º. A partir da segunda parcela, os vencimentos serão fixados conforme disposto neste artigo e estarão disponibilizadas no site oficial da Prefeitura do município de Berthoga, pelo www.berthoga.sp.gov.br, não sendo permitida qualquer alteração de data após realização do parcelamento. 1º. O vencimento da parcela para acordos realizados no primeiro dia de vigência do REFIS até o dia 9 de dezembro de 2016, ocorrerá no dia 12 de dezembro de 2016. 2º. O vencimento da parcela para acordos realizados no dia 10 de dezembro de 2016 até 16 de dezembro de 2016, ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2016. 3º. O vencimento da parcela para acordos realizados no dia 17 de dezembro de 2016 até o dia 23 de dezembro de 2016, ocorrerá no dia 26 de dezembro de 2016. Em discussão, artigo 6º, em votação, aqueles que estiveram de acordo permanecem com o ciclo aprovado. Artigo 7º. A utilização dos descontos previstos nesta lei complementar na forma e prazos por ela regulados não confere ao interessado qualquer direito de restituição ou qualquer forma de compensação, ainda que de importância já recolhida aos cofres públicos a qualquer título em qualquer tempo. Parágrafo único. Não serão aceitos parcelamentos com parcelas inferiores a R$ 50,00. Em discussão, artigo 7º, em votação, aqueles que estiveram de acordo permanecem com o ciclo aprovado. Artigo 8º. Efetuada a inclusão dos débitos no refis, a exigibilidade do crédito permanecerá suspensa até a sua efetiva liquidação, ressalvada a hipótese de inadimplência. 8º. Em discussão, artigo 8º, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 9º. As execuções fiscais que tenham por objetivo débito beneficiado pelo programa, de que trata esta lei complementar, serão suspensas até a quitação do mesmo, oportunidade em que serão extintas na forma da lei. Parágrafo 1º. Os interessados, além do disposto no artigo 5º, no parágrafo 3º, a linha desta lei complementar, ficarão responsáveis pela quitação das custas e despesas processuais originadas pela apresentação de embargos ou qualquer outro tipo de defesa que tenha contestado o débito de sua responsabilidade. Parágrafo 2º. Se qualquer motivo à desistência da ação ou ainda de eventual recurso nela, interposto, não for homologada pelo juízo competente, a Prefeitura, a qualquer tempo, poderá cancelar o acordo celebrado, cobrando o débito integralmente, desprezando os benefícios concedidos pelo refis. Em discussão, o artigo 9º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneceram com o 5º, aprovado. Artigo 10º. O contribuinte com parcelamento em vigor poderá aderir ao refis. Em discussão, o artigo 10º. Desculpa, parágrafo 1º. Desculpa, senhor presidente. Parágrafo 1º. Fica vedada a compensação devolução, retenção e restituição de qualquer importância recolhida aos cofres públicos, no caso de novo parcelamento do débito realizado com os benefícios desta lei complementar. Parágrafo 2º. Serão considerados proporcionalmente e com base no valor do parcelamento original os valores remanescentes do parcelamento anterior para fins de adesão ao refis e aplicação dos seus descontos. Em discussão, o artigo 10º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com o 5º, aprovado. Artigo 11º. A falta de pagamento de quaisquer das parcelas do refis nos respectivos valores e vencimentos sujeitará o interessado à multa moratória de 0,1667%, 1,667 décimos de milésimo por cento por dia de atraso. Cobrada a partir do primeiro dia útil seguinte ao vencimento da parcela, limitada a esta 10%. Em discussão, em discussão, artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com o 5º, aprovado. Artigo 12º. Será considerado reincidido o acordo celebrado pelo interessado quando constatado. a, o vencimento de qualquer parcela por mais de 90 dias, b, o atraso de três parcelas consecutivas ou não. Parágrafo único. A rescisão de que trata o caput deste artigo independerá de qualquer aviso ou notificação e implicará na inigibilidade imediata do remanescente do débito que será cobrado em sua integralidade sem os descontos de que se trata esta lei complementar acrescido de multa de 10% sobre o salto do remanescente. Em discussão, artigo 12º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com o 5º. Aprovado. O artigo 13º. É de 10 dias o prazo para atender ou impugnar despachos ou decisões administrativas decorrentes da aplicação desta lei complementar contados da notificação do interessado realizada pessoalmente ou através do boletim oficial do município, o bom. Em discussão, o artigo 14º. Perdão, o artigo 13º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com o 5º. Aprovado. Artigo 14º. Caberá à Secretaria de Administração e Finanças e à Procuradoria-Geral do Município dirimir sobre eventuais dúvidas decorrentes da aplicação desta lei complementar. Em discussão, o artigo 14º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com o 5º. Aprovado. Artigo 15º. Fica a Secretaria de Administração e Finanças autorizada a regulamentar a presente lei complementar quando necessário. em discussão, o artigo 15º. em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com o 5º. Aprovado. Artigo 16º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o artigo 16º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com o 5º. aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar de 009-2016, que institui o programa de recuperação fiscal Refis 2016, de autoria do senhor prefeito. Obrigado. Quem já vai para a segunda votação está encerrado. Nada mais vendo a tratar. Declaro encerrado. Presença de sessão extraordinária. No final das sessões, os vereadores fizeram um resumo dos assuntos tratados. Infelizmente, como já era previsto, nós temos uma queda na arrecadação e efetivamente a gente teve gente que deixou de pagar os impostos. nós temos traz o mesmo com a melhoria, mas a única forma agora que ficou foi fazer esse refis. Infelizmente, a gente aprova esse refis como uma última medida. E eu digo infelizmente porque durante esse ano a gente fez uma série de propostas para a melhoria da arrecadação. Eu apresentei, em 2013, ainda quando na primeira fase do mandato de vereador, eu apresentei um programa, o PRODESB, Programa de Desenvolvimento Social e Econômico de Bertioga, que efetivamente não foi apresentado. Voltando agora para a Câmara, eu apresentei de novo. O que era? Uma lei de incentivos fiscais que efetivamente poderiam trazer riqueza para o nosso município, indústrias, uma série de coisas. A gente também fez uma proposta, por exemplo, que eu apresentei no sentido de a gente fazer uma lei que pudesse, o patrimônio histórico, pudesse ter um tombamento. Ah, mas o que isso tem que ver com a receita? Tem que ver que nós somos uma cidade turística. Enquanto a gente não tiver preservados os bens históricos, o nosso patrimônio e fizer disso atração, a gente acaba não trazendo riqueza para o nosso município. Outra medida foi algumas sugestões, por exemplo, o ITBI. O ITBI é um imposto que você paga uma única vez, diferente do IPTU. E já em São Paulo, no município de São Paulo, você tem um valor diferenciado do ITBI, um valor de referência. Todos nós sabemos que nós temos um valor venal no nosso município que não está atualizado há muito tempo. Então, efetivamente, quando você faz uma transação imobiliária, você paga um ITBI sobre um valor venal que está muito defasado. E a gente poderia ter feito uma mudança, ter feito um ITBI de referência para um valor para cálculo do ITBI diferente daquele do valor venal, como hoje é aplicado na cidade de São Paulo. Outra medida foi a questão, por exemplo, da contribuição de melhoria, criar um fundo de pavimentação. A nossa cidade está sendo pavimentada, mas, efetivamente, a melhoria, a contribuição, o que as pessoas vão receber de benefício vai valorizar o imóvel, mas isso não veio também como uma contribuição para ser levada a um fundo que poderia incentivar outras áreas. Como outras atividades econômicas, incentivar, por exemplo, a confecção de calçadas, de ruas, de passeio, enfim, tudo aquilo que, de alguma forma, mexe com a atividade econômica, traz riqueza. A gente não pode imaginar que uma cidade possa viver somente de impostos. Nós temos que ter uma atividade econômica para o nosso município e incentivar, e justamente é o governo que deve planejar, que deve incentivar. Então, infelizmente, quando não existe isso, você efetivamente fica com a velha solução, ou aumenta impostos ou efetivamente dá chance para aqueles que não pagaram em dia pagar novamente. Isso é necessário agora, até porque a gente tem pela frente os custos de final de ano, temos um governo que inicia, então temos que tentar deixar o melhor possível. Mas, infelizmente, aprovamos mais uma vez um refis quando não deveria ter acontecido isso. Essa é a minha opinião. As sessões ordinárias e extraordinárias acontecem na rua Reverendo Augusto Paes d'Ávila, número 374, no bairro Rio da Praia. Música 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 Música